E aí pessoal, nesse vídeo vamos estar mostrando aí como aumentar o tamanho das letras no seu Android Bem galera, é muito simples mesmo galera, primeiramente você vai estar vindo aqui em configurar Aí galera, depois que você for em configurar, você vai procurar por acessibilidade Aí depois que você achou por acessibilidade, só clicar em acessibilidade Descendo aqui para baixo está escrito tela e depois vai estar escrito tamanho da fonte Aí você clica em tamanho da fonte, no meu caso está no tamanho padrão Mas eu posso estar aumentando, aqui embaixo você pode estar aumentando para grande ou maior No meu caso eu vou colocar em tamanho maior, você já viu que o tamanho das letras já aumentou Eu vou voltar aqui e você pode ver que as letras já estão bem maiores Então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado e até a próxima